E aí rapaziada, beleza? Tudo de boa? Vamos que vamos para mais um vídeo do canal, RBT Motovlog E abrir o farol, vamos lá Brás 150 para 60 a 100, então vamos lá Quem é que ganha? Rachinha boa, né? É, eu acho que eu levei a parada, brother É, valeu, Rachinha, né? Valeu porque eu levei, meu brother Eu levei a parada Você é louco? Rachinha top, hein, galera? Vocês sabem que eu não sou muito de fazer isso não Mas hoje a gente fez, né? Sei lá, eu estava com saudade de dirigir Aí acontecem essas coisas, né? A gente bola para fazer um vídeo diferente Aí de repente acontecem essas paradas Aí o Manolo lá que foi Pegou tal, brother Já peguei pau também E hoje eu estou batendo Ah, rapaziada Foi uma Bróis Eu não lembro que moto é essa Não deu para me ver Eu não olhei muito, acho que é a Titan E a Start É, pensando que a Start ainda bem, velho Ainda legal É, a Start ainda bem pra caramba, velho Tá pensando o quê? Você é louco, meu? Pega o seu favor de baixo Ai, ai, ai Pai da manhã, vem cá com cuidado Porque é um vacilo Tá piscando? Tá piscando, galera Então tá gravando Acho que gravou Ai, caramba Brincadeiras à parte Mas a gente gosta, né? Quando acontecem essas coisas com nós Quando a gente dá um pau assim Porque ele passou de mim lá atrás Ele passou feito doido e tal Eu falei, ah, nada mais Mas vamos te pegar ali Aí foi o que aconteceu Valeu Valeu, valeu, valeu Foi bom demais isso, ó Foi bom demais Abre aí Será que ele vai vir? Acho que ele vem mais não Ele Foi pra outro lugar Mas valeu, cara Foi show de bola, sabe? Eu ia falar sobre uma coisa Ele pintou isso Bom, galera Na verdade Isso não é muito legal Ficar fazendo isso, né? Até porque É perigoso fazer rachinha Entre os carros e tal Mas É bom pra caramba É legal, é bacana É perigoso pra caramba Sabe, rapaziada? Eu não tenho certeza De ficar fazendo essas loucuras, não Porque Deus o livre aí Acontece uma merda Aí o pneu fura Sei lá Acontece algum problema aí A queda é É tensa, né? E eu não sei Quanto que eu cheguei A cem por hora Não lembro Acho que sim Mas a curvinha foi bonitinha Pra caramba Deu uma abrida assim Bem legal E fechou o abrigo Aí saiu curvando Bonito E foi legal pra caramba Putz, grila, velho Como vocês sabem Eu não gosto muito Ficar fazendo rachinha Mas aí rolou, né? E nós ganhou, galera Nós vencemos essa bagaça Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Será que eu boto o tema do vídeo Rachinha venci? Ai, ai, ai Não sou muito fã de fazer rachinha não, galera Vocês sabem disso, né? Muito difícil Eu gosto de acelerar Às vezes acelero e tal Mas tudo estou sozinho Agora fica dando pau nos outros Já peguei pau pra caralho Na verdade, eu fiquei correndo atrás de uma XJ Só que a XJ engatou a segunda De primeira, ela já passou de mim De segunda, aí que ela foi embora Não achei mais Aí pintou esse Manolo Que passou por mim Pareceu um doido Entre os carros Aquelas paradas Aí eu disse Ah, filha da mãe Se eu te pego ali no farol Eu quero ver se vai ser bom mesmo Aí eu fui testar Pra ver se é bom E deu certo E nós venceu Valeu, bichinha Só o Todd Acontece, brother Acontece, acontece Não, eu já perdi vários, né? Já perdi não fui só um não Já perdi um monte de vezes Já perdi até pra fãs 125 E foi E nós vencemos Vencemos bonito Galera, vencemos bonito Não ia dizer não Que a gente não vencemos Vencemos sim É Ava pau pau de lado E vai E curva, e curva, e curva E bota a curva pra esquerda E curva pra direita E a gente passou E passou bonito Porque não adianta Porque não adianta dizer Que é piloto Se não sabe fazer curva, né, velho Se ele freia na curva Tem que frear antes, pô Chegar na curva Não pode frear depois Quando tiver fazendo curva Não quer dar pro chão Frear fazendo curva O cara perde traçado Tem que frear antes É isso aí, rapaziada É isso que eu queria falar Na verdade não era isso não Mas foi isso aqui Que rolou nesse vídeo Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham gostado Peço que Deus abençoe Cada um de vocês Muito obrigado por tudo Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado pelos novos inscritos Que tem Se inscrito no canal Obrigado aí Pela rapaziada Legal Mandar um salve Pra as meninas da XJ Que se inscreveu no meu canal Também me inscreveu no seu canal O canal de vocês é top Muito show Um salve pro meu amigo C2 da Fã Brother, brother Parceirão Um salve, salve pro meu amigo Itamala Babeiragem Paz de Calda Itamala Boa recuperação pra tu, mano Eu sei que você tá ficando melhor Tá vendo os vídeos seus no Facebook Que a sua esposa postou Parabéns, cara Agora eu tô ficando feliz Em ver você já tá ficando melhor Um salve, salve pra rapaziada Pra todos mesmo aí Que tem Sempre Comentado aí no canal E desculpa se eu não falei O nome dos outros Do parceiro aí Tem muitos amigos aí Tem pessoas aí Que são fiéis aí, cara O canal Pô Tão sempre aí comentando É porque eu tava Meio afastado mesmo Dos vídeos Que querendo ou não Como a gente ficou sem moto A gente fica um pouco triste Um pouco desanimado Em relação a A vídeos e tal E aí acaba A gente ficando meio desorientado Porque fica meio chato, né O meu canal é canal de motovlog Ele não é vlog É motovlog Então você tem que fazer Vídeo na moto Mas é isso aí, rapaziada Muito obrigado mesmo Por tudo, cara Obrigadão mesmo Pra todos aqueles Que estão inscritos no canal Desculpa aí Se eu não falei o teu nome, brother Mas Tamo junto sempre, beleza? Valeu pela parceria Valeu pelo apoio Um forte abraço Que Deus abençoe Cada um de vocês Fiquem todos com o papai do céu E até o próximo vídeo Valeu, rapaziada? Então qualquer coisa aí Chama que é nóis Fala que nem o Mike Valeu Fui